Tomando um banho, tem ninguém na sua casa Se você não tiver uma boa autoestima, você leva o tom e não consegue levantar E você, sabe o que você vai falar pra você? Seu burro, sua burra, por que não pôs o tapete? Agora tá aí, ó, caído no chão, quem que vai te ajudar? Essa é a pessoa que não tem autoestima, já começa a se xingar A pessoa que tem autoestima mais elevada vai falar, ai, caí Tá bom, agora eu comigo mesma, tô sozinha Então o que eu vou fazer? Eu vou me arrastar, vou dar um jeito, vou chegar no telefone e vou pedir uma ajuda pra alguém Pronto, resolve rápido É uma questão de, sabe, você gostar de você e resolver logo os seus problemas Quem tem autoestima baixa tá sempre achando que o mundo vai salvá-lo Que alguém vai vir e resolver o seu problema Quem tem autoestima baixa quer sempre agradar os outros Quer sempre fazer tudo pra ser apreciado Não precisa disso Trabalhar a sua autoestima é você ser o sol da sua vida Você se aquecer, você se iluminar, mas pra quê? Pra você iluminar os outros Pra você aquecer a vida dos outros Pra você ser bom, pra você compartilhar E é aí que tá a grande diferença Tá certo? O egoísta não liga pros outros O egoísta aprende tudo que vocês estão aprendendo esses dias aqui e não compartilha com ninguém E fala o quê? Nossa senhora, eu quero crescer sozinho Quem tem autoestima não fala, vamos lá Vamos ajudar esse mundo a crescer Quem tem autoestima elevada, ela consegue ser um verdadeiro mel Todo mundo quer ficar perto É um imã Por quê? Porque a energia é boa É uma pessoa que gosta de compartilhar o que sabe Não tem medo de perder o lugar no emprego Não tem medo de perder o marido, o namorado, a namorada, a esposa Porque a pessoa se banca Entendeu? Então nós precisamos cuidar disso Se você tivesse um cavalo de um milhão de dólares Um cavalo de raça Um milhão de dólares Puro sangue Como é que você trataria esse cavalo, hein? Você ia encher esse cavalo de café? Fazer esse cavalo ficar lá naquela vida sedentária Sem fazer exercícios, sem nada Fumar Você ia encher de... ...